Eu tenho ouvido falar da medula óssea, mas será que sabe por que ela é tão importante? A medula óssea é a fábrica do sangue, ela é sangue e ela vai ajudar, o transplante de medula óssea vai ajudar pacientes, por exemplo, que tem leucemia, que tem linfoma. Mas para que esse paciente, quando ele não encontra um doador compatível na sua família, ele precisa encontrar esse doador não aparentado.